Minha Estrelinha da Noite Tantas estrelas há no céu Que nos guiaria dia a dia Eu tenho uma estrelinha Minha Estrelinha da Noite 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 Estre Amém. 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 Estrelinha da noite, que não pares de brilhar, Vê lá por onde me guias agora, E nunca deixes de me iluminar, Tantas estrelas há no céu, Que nos guiaria a dia, Eu tenho uma estrelinha, Guiaria a minha companhia.